Vamos ao vivo agora mais uma tentativa lá com a Yali Dantas. Yali tá com a gente lá agora, 17 e 17 em Rondônia. Moradores reclamando da falta de estrutura nas ruas do bairro Castanheiras. É a segunda vez que o Fala Porto Velho está no bairro nessa semana. Yali, boa tarde. Boa tarde, Adão. Boa tarde a todos. Estamos mesmo mais uma vez, Adão, atendendo ao chamado dos nossos telespectadores. Dessa vez, pra mostrar aqui essa situação, que é esse bueiro aqui, ó. Que fica na rua 8 de julho, também no bairro Castanheiras. População reclama do mau cheiro quando é em época de inverno. A denúncia aqui que há cobras aqui. O que que acontece? Eu vou falar com a dona Rosilene França de Costa. Ela que é moradora aqui, ela morava no Acre, veio pra cá. Tá com a casa ali, construindo uma casa nas proximidades desse bueiro. Dona Rosilene, tem problema? Explica pra gente qual é a situação desse bueiro aqui. É horrível. É um mau cheiro, é carapanã demais. Os mosquitos tomam conta da gente. Não pode nem estar fora. É todo tempo se batendo. E aí, toca fogo aí nas proximidades aí. Eu que tenho problema de eleger, eu sou alérgica, aí pronto. Quando é de noite, passo mal, eu tenho que ir pra medicação indireta. Sem contar o mau cheiro. Sem contar o mau cheiro. A senhora tava me falando que até cobra aqui na sua casa. Até uma cobra, mais ou menos aqui assim. Eu tava, terminei de limpar e me sentei no sofá e quando eu olho, me deparei com a cobra no tapete. Aí teve que matar. Olha só, Adão, é o seguinte, eu vou conversar também com o José Ribamar, que ele mora do lado de lá. Porque assim, fica a rua. A informação dos moradores são essas. Em 2010, esse bueiro já existe há uns 10 anos. Em 2010, vieram as máquinas da administração municipal, ali do início, na 8 de julho, fizeram o cascalhamento. Só que passa que chegou no bueiro aqui e ficou. Do lado de lá, fizeram outro cascalhinho também, mas não consertaram o bueiro, né? As máquinas deixaram aí o bueiro e a população vive aí há uns 10 anos já com essa situação. Não é isso, José Ribamar? É isso aí, tá com 10 anos que tá, esses problemas. E a gente tentando pra ver se resolve, porque no inverno não é pior ainda do que vocês estão vendo hoje. Porque no inverno aqui, você olha, não pode nem chegar até em casa. Quando tem o inverno, como é que fica isso aqui? Fica fundo, não pode nem chegar até lá em casa, não se pode sair. Você mora do outro lado? É, eu moro aqui de lado aqui. Por aqui não se passa, aqui bicicleta se passou ali arriscado? Ah, não passa. Carro nem pesado? Não, quando tá chuva forte aqui, não passa não. Nada passa, né? A gente mesmo, moradores aqui, não pode passar nem a pé. Quando você, você não, então você a pé, você pode vir da rua principal e passar por aqui. Agora, se tiver com outro veículo, vai ter que dar a volta. O carro do vizinho aí, afundou-se ali dentro da água que era tão fundo que não teve nem como a gente... Rápido que enche, bem rápido, enche rápido isso aqui. Que não dá tempo de nada, que você pensa que a água já chegou. Porque tudo de tupi, dessa forma aí, ó. Então a gente tá pedindo que eles façam alguma coisa pela gente aqui. Porque ele tá aqui, ele tá aqui, é largado. Porque ninguém liga pra nada aqui, dessa forma que vocês tão vendo aqui, né? Não tão me inventando, é um negócio mesmo ao vivo que tá... Realmente, inventar não dá. Essa é a situação, Adão, então, dos moradores aqui da rua 8 de julho, aqui no bairro Castanheiros, que pede um melhoramento aí, pra acabar com essa problemática, que é esse bueiro, que empata uma das principais ruas aqui também, do bairro Castanheiros. Adão, é com você. Adão, é com você.